Música 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 Lugar que tu pensa no lugar atrapalhado Meu Deus do céu Música Vou comer aqui Consegui uma coxinha Pastel Vou comer aqui agora, valeu galera Isso ai, ta aqui Cafézinho, coxinha Ai, a chapa da traseira das luzes Tá pronta Acabou que ele vai soldar ali Para choque Ele atrás, ele tá quase pronto Tá fazendo Tá fazendo uma tampa ali Pra tampar ali pra não entrar sujeira Coisa fina Vou meter solda agora aí Já arrumou, tava batido aqui também Já arrumou Vai pôr um pet em cima aqui Aí tampou esses buraquinhos aqui Vai fazer uns furinhos Pra poder sair a água, por causa que isso aqui é o seguinte Vai ficar na beirada Vai tampar a traseira dela inteira Tampar tudo de trás Já arrumou uns negócios ali pra ver também A máquina de solda dos caras é top Miller Matic Tampar tudo de trás Estão reformando essa carreta ali, essa prancha Eles arrumam a carroceria De caminhão Os caras são brutos, cara São doidos, cara Faz para-choque Faz do caralho Faz do caralho Faz do caralho Dá para fazer um reforço ali para o para-choque Um triângulo Eu acho Com a certeza O tamanho da máquina que corta aqui Está cortando aquilo ali atrás Porque senão não vai caber as lâmpadas Que a chapa nova que vai ali As lâmpadas tem que estar Depois não cabe Então já concluiu o trabalho da solda Tudo aqui Agora falta só fazer a parte elétrica Aí, galera Passar, jogar um ácido nela O top da galáxia O serviço do carro é bom O filé todo É arrumou também Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Que legal Caminhãozinha Fala, galera Olha, rapaz Tem uma linha de ônibus Aqui na ponta Não viu isso aqui não Chique Estamos aqui em Nova York Aqui já Passando a ponta aqui Tapanzi Bridge Antiga tapanzi que virou a ponta nova Já estamos voltando para a casa já Vamos passar ali Ver se eu jogo uma água no caminhão Para tirar o barro, né Cheio de barro Já assisto Só o olho, galera Só o olho A cidade já aumenta azeira lá Quanto só puder Estava a sua elétrica Na lâmpada Já toca Olha Manda aí Olha Olha Que nojinho Manhão Manda um vídeo assim, né Fica doido, né Clássico Essa ponta ficou chocando Essa ponta foi fácil Tem mais Elas postas de pedágio Pra ficar tirando a velocidade Agora é só um sensorzinho Em cima ali Pá Já leu Já tirou o dinheiro da ponta Aí a ponta antiga Estão tirando ela ali ainda O pedaço tem um milho Escondido Até na multidão Da multidão Loupiçada Galera Loupiçada Acelerando Aqui nessa ponta Aqui na Nova York Ohio Massachusetts Texas Olha o olho Meu Deus do céu Vamos entrar na animação 100% Estamos aqui no Bracassa Esta feira à noite Vazio Que liga Passar ali no Lava Jato E ver qual que é Positiva Não 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 Deixa eu ver 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 Lava Jato A lavagem cerebral no Nekão Galera alouquiçada, apavorando aqui no Lava Jato, galera. Aí ó, só aí galera, amanhã instalação das lâmpadas ali no caminhão e só o ouro, beleza? Valeu, valeu, valeu! Então aqui na estrada aqui, galera, passando aqui por New Haven, Connecticut, esse avião lavadinho, mas o asfalto tá molhado, ele vai dar uma sujinha de nada aí, mas aí nós pegamos ele ali pra caminhar, brincar, 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 brincar. Essa ponte é top, merda que os caras jogam sal ali no meio. Olha aí que fofo! Olha só! Olha aí! J2 aqui ó! Mais lindo! Dá até vontade de parar, tirar uma foto, metade na área atravessada na pista! E aí galera, vamos pra casa, 10h37 da noite aqui, tá? Acelerando aqui embora e amanhã fazer a instalação ali das lâmpadas na trailer ali, na carreta positiva, pra finalizar, né? Tem que colar ali a pinta repetitiva ali na paraxoa, lindo! Tem que ter tudo, se tá? Um, dois, dois, dois. Positiva! Isso aí! Chegando lá na Cinti, lá lá e manda mais um vídeo com esse caminhão sujou muito aí! Olha só a situação, caminhão limpinho ontem, olha como é que tá! Ah, nossa! Olha aí ó! Tinha jogado fora, cara! Sujou foi tudo! O pessoal lava ele ali hoje, tá quente aqui! Vou jogar ele ali, só o cavalinho mesmo, vou jogar uma água nele ali, cara! Senão vou ficar doido! Ó, Maurição, Maurição! Olha, que máscara é essa, velho? Pra não sujar! Nem tá frio! Pra não sujar de graxa a cara lá embaixo, porra! Ah, que frescuragem, velho! Nem parece que é lá do Jaru! Tá doido! Ali atrás ali fazer o... Fazer os esquemas ali! Vou levar aqui essas coisas! Vou mexer com a fiação elétrica aqui atrás! Olha aí, cara! Olha as caixas aí do sujeiro, ó! Sal puro, cara! Nossa! Quando eu cheguei aqui ontem fiquei tão brabo! Nem filmei nada! Tá doido! Puta cara! Que porcaria! Tempo! Tempo aqui é uma merda! Isso aí! Vou mexer aqui na... Na parte elétrica aqui, valeu? Fala aí, galera! Caminhão já tá lavado! Semana que vem eu vou dar uma polida nessas rodas e nessas caixas! Não vou trabalhar! Hoje eu já tô cansado já! Meu pé tá doendo, então eu vou... Porque pegou sal aí e manchou as caixas tudo aí! Mancha branca aí, tá vendo? Tudo sal! E aí como é que ficou a traseira dela aí! Ai peio! Top! Não sei se eu vou mandar polir! Acho que vou mandar polir essa traseira aí! Tem que cuidar, galera! Tem que... Cuidar porque senão ninguém cuida! Olha as manchas aí, ó! Tem que passar um produtinho aí, um... Negócio de polir! Caminhão velho! Sabe como é que é, né? Mas é velho, né? Porque é velho que tem que deixar... Cair os pedaços, né, povo? Daí! Fazer no ar aí! Não ficou 100% aí, mano! Tá bom! Sal aqui é foda, pô! Sal aqui ele... É foda com tudo! Não adianta que sal é foda! E além do sal, tem um produto que ele joga aí na... Na... Na estrada aí! Tipo um... Calcio, sei lá! Ele arrebenta mais ainda! Cromada... Invernão é foda! Mas beleza! É isso aí, galera! Finalizando aqui! Guardar as coisas! Mover esse carro daqui pra poder... Pôr a... A carreta de ré no buraco ali! Ligar pro Maurício! Eu vim buscar... A máquina de pressão ali! Porque no meu carro não cabe! Falei pra ele que queria lavar o caminhão azul e falou que não queria! Cada um cada um, né? Beleza? Clica lá no subscribe! Dá aquele like monstro! E compartilha o vídeo aí, povo! Compartilha aí pra nós poder ganhar aí bastante subscribers aí, beleza? Vamos aumentar esse canal! Fazer esse negócio explodir aí! Valeu, povo! Beleza? Então, abraça aí! Tudo de bom! Falou! Curte nós aí! Valeu! Fala, galera! Já instalado aí, ó! O alerta ligado nas duas laterais! O freio é as duas ali, ó! Tá puxado o freio lá! E o resto é tudo aceso aí! Milé! O jeitinho que eu queria! Só fazer o... Limpar aqui, juntar as coisas! Juntar as coisas que vou dar uma... Jogar uma água no caminhão aqui! Tá muito surto, cheio de sal, né, cara? Vou... Vou limpar aqui! Isso aí! Tá pronto já o bagulho! Valeu, valeu, valeu! Tchau! Tchau!